E eu trabalhava na copiadora, então eu era envolvido na cultura e tal, e eu vi aquele cartaz, aquilo me chamou a atenção, eu falei, caraca mano, que cartaz irado, era um bagulho muito cabuloso mano, a última coisa que eu ia imaginar que era um teatro evangélico, mano, eu tô lá, teatro, pauleiro, negócio estralando, loucura, tal, bagulho mó cifra, mano, que bagulho, daqui a pouco o bagulho começou a virar um culto ali, aí eu já fiquei indignado, falei, o que eu tô fazendo aqui, não é possível e tal, cara, fui enganado de novo, mais uma vez, cara, sério, e eu sou louco nessa ideia, aí saindo dali, na época do lado da copiadora tinha ali o bar do Diva, né, cara, eu saí do teatro, falei, ah, agora eu vou, também vou tomar uma, bora tomar uma então, aí fui pra lá, teatro lá, estralando quem quer aceitar Jesus, eu nem sabia que negócio era ele de aceitar Jesus e tal, no final, mas ali eu já comecei a tremer, falei, mano, um bagulho louco, vai ser esse trem aqui, ó, um negócio estranho, cara, beleza, fui lá, bebendo, bebendo, aí eu falei bem assim, eu vou parar de beber, aí tava minha esposa, minha sogra, aí eu falei, ó, desce uma rodada inteira pra todo mundo aí, a Diva foi e tal, e aí eu coloquei, bebi, 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 e aí eu virei o copo, isso foi numa cesta, parei de beber, loucura, não precisou de ninguém colocar a mão na minha cabeça, tá arrepreendido, tá, essas doideiras, primeiro que eu tinha medo de entrar na minha igreja de evangelho e que eu saí torcendo, tá ligado? E aí